Produções que também, presenta... A CIDADE NO BRASIL 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 Que eu sou um peronero e ninguém me toma o juan Arreque, 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 arreque Eu enamoré de uma mulher, se chamava Josefina Se chamava Josefina, eu enamoré de uma mulher Eu enamoré de uma mulher, se chamava Josefina Se chamava Josefina, eu enamoré de uma mulher Arreque, 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 arreque Arreque, 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 arreque Arreque, arreque, arreque Arreque, arreque, arreque Se foi para Estados Unidos, se foi para Estados Unidos, o guerreiro que se fugou. O guerreiro que se fugou, se foi para Estados Unidos, foi para Estados Unidos, o guerreiro que se fugou. Se encontrou com o ladrão e lendo a bola sonrisa, o guerreiro não respondeu porque não caia a vista. O guerreiro, 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 guerreiro. Muito obrigado por esses aplausos, vamos seguir avançando com mais de pandemias por aí. Suena ele bonito. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. O guerreiro, 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 guerreiro. Eu me enfermei o ladrão, por andar de perranguero. E me recebe um doutor, uma cerveza modelo A 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 cerveza modelo